Fala galera do YouTube! Na aula de hoje, a minha ideia é mostrar para você um exemplo de dashboard. Exatamente esse que você está vendo aqui e explorar junto contigo algumas ferramentas utilizadas dentro dele. Eu queria te lembrar que toda terça, quinta, sexta e domingo tem conteúdo novo aqui no canal. Então é super importante você se inscrever e apertar no sino para ser alertado sempre que a gente colocar uma aula nova. E também você deixar o seu like nesse vídeo. Quanto mais like esse vídeo tiver, mais pessoas vão ter a oportunidade de conhecer o nosso canal, conhecer o nosso trabalho e de alguma forma serem impactados com as nossas aulas de Excel, VBI e Power BI. Beleza? Bom, vamos lá então. Aqui a gente tem um dashboard. Um dashboard nada mais é do que uma página dentro do Excel, uma aba que você pega para fazer um relatório mais bonitinho ou várias abas com ferramentas específicas do Excel. Então, por exemplo, o que constitui um dashboard? Geralmente um dashboard tem botões de controle. Não é uma regra, tem que ter. Mas geralmente tem esses botões que estão aqui. E repara que quando você muda, por exemplo, o ano de análise de 2022 para 2021, algumas coisas vão mudar também. Mudou rapidinho, não sei se você conseguiu perceber. Mas, por exemplo, esse gráfico que está aqui e esse outro gráfico que está aqui, o gráfico de mapa e o gráfico de coluna com uma linha inserida, eles mudam. Eu vou mudar de 2021 para 2020. Presta atenção no gráfico do mapa e no gráfico de coluna que está aqui. Então, eu vou clicar aqui para você ver. Vou mudar de 2021 para 2020. E aí você pode reparar que os dois mudam. Tanto o gráfico de coluna quanto o gráfico de mapa. O que eu trouxe aqui para você olhar com atenção? Aqui eu tenho um gráfico de coluna com um gráfico de linha inserido dentro dele, um gráfico de mapa, eu ensino a fazer isso, um gráfico de pizza, um gráfico de rosca, um outro gráfico de coluna e assim vai. E tem vários botões. Por exemplo, esse botão aqui para selecionar um estado. Quando eu clico aqui nessa setinha, repara que tem vários estados, uma lista com vários estados. E se eu quiser analisar, por exemplo, Rio de Janeiro, eu clico aqui em RJ e repara que esses números mudam. Assim como essa coluna cinza e essa coluna rosa mudam também. Se eu mudar agora, por exemplo, para São Paulo, SP, repara que as informações mudam e aqui muda também. A mesma coisa agora se eu quiser selecionar uma loja. Eu quero ver a loja de... atualmente eu estou vendo a loja de Nova Iguaçu. Se eu quiser ver a loja do Recife, está aqui, Recife. Repara que tudo mudou. Se eu mudar agora para a loja de Guarulhos, isso aqui também muda. E eu posso mudar o ano de análise, como a gente viu também. Então, o que eu quis fazer aqui com essa aula, basicamente foi te dar uma ideia de dashboard. Só que mais do que isso, muito mais do que isso. Eu quero que você aprenda sobre cada uma das ferramentas que tem aqui nesse dashboard. Então, por exemplo, uma primeira ferramenta que você tem que aprender para conseguir chegar a um resultado que nem esse. O gráfico de mapa, que é o gráfico que basicamente lê as regiões, por exemplo, os estados de um país. E de acordo com um número, ele pinta, coloca mais intensidade na cor de um estado ou menos. Então, aqui a gente está vendo o top 3, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Então, repara que São Paulo, o SP, está com essa cor um pouco mais escura. Depois, Rio de Janeiro, que tem quase a metade do número de São Paulo em termos de faturamento. Está com uma cor um pouquinho mais clara. E Bahia, que tem praticamente a metade do Rio, mais clara ainda. Então, se eu mudar agora de 2021 para 2020, repara que essa lista aqui muda. Vira São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Então, repara que agora quem está pintado aqui é o Ceará. Está vendo? O estado do Ceará. Então, essa leitura, de acordo com a região, de acordo com o estado do país, é feita por um gráfico de mapa. Você tem que aprender isso. Outra coisa importante, esses botões de controle que tem aqui, tanto esse, que repara que quando eu clico aparece essa listinha assim, quanto esse outro, são botões de controle bem importantes. Como colocar, inserir no Excel esses botões de controle? Como que faz esses gráficos de coluna junto com o gráfico de linha? Repara que eu tenho aqui uma coluna, amarelas, e uma linha meio vermelha, né? Meio rosê aqui, passando, né? Perpassando por essas colunas. Como fazer o gráfico de rosca e como fazer o gráfico de pizza. São vários conhecimentos. E o que eu fiz? Eu deixei aqui embaixo desse vídeo, na descrição, uma lista com várias aulas, onde eu ensino cada uma das ferramentas. E uma coisa super importante. Repara o seguinte. Essa minha planilha, que eu estou usando aqui, ela tem outras abas. Então, se eu apertar aqui no meu teclado, se eu pegar o meu teclado e apertar Ctrl Page Down ou Ctrl Page Up, os dois juntos, o Ctrl e aí eu aperto Page Down ou Ctrl Page Up, eu consigo mudar a aba selecionada do arquivo que eu estou usando. Então, se eu apertar, por exemplo, Ctrl Page Up, eu vou ver que eu tenho várias outras abas escondidas dentro desse arquivo. E por que elas estão escondidas? Porque, por princípio, um dashboard, que é isso que eu estou mostrando para vocês nessa aula, é um lugar onde eu tenho as informações para análise. Mas eu não faço análises necessariamente nesse local. Eu deixo elas meio escondidas. E tem uma aula, que também vai estar aqui embaixo na descrição, onde eu te mostro como que você pode fazer um arquivo em Excel, ficar com menos cara de planilha e mais cara de site, tirando a barra de fórmulas, tirando as linhas de grade, tirando os números das linhas e as letras que representam as colunas. Então, isso tudo você encontra aqui na descrição desse vídeo. Várias aulinhas para você ir assistindo, para você ir consumindo e aprender a chegar no resultado que nem esse. E, além disso, essa ferramenta que eu deixei aqui como inspiração para você, também vai estar disponível aqui embaixo na descrição para você fazer o download. O meu único objetivo com essa aula foi te dar ideias, porque eu acho que isso pode realmente mudar a forma como você é enxergado em uma empresa. Geralmente, as aulas aqui do canal são aulas mais ferramentais. Vou te ensinar a fazer um gráfico tal, vou te ensinar a fazer análise tal, vou te ensinar a usar a fórmula tal. Só que esse tipo de aula eu acho que é fundamental também, porque aqui eu estou te dando uma ideia de layout. Como que você pode juntar informações que são dadas em várias aulas do canal e juntar tudo isso num único local para conseguir impressionar o seu chefe. E é justamente isso que eu quero que você faça, que você impressione o seu chefe na empresa onde você já trabalha ou na empresa onde você vai começar a trabalhar, para com isso conseguir uma promoção, conseguir mais valorização, mais reconhecimento, quem sabe, por que não, até mesmo um aumento salarial. E para você conseguir impressionar, você tem que juntar tudo da forma certa. E para juntar tudo da forma certa, está aqui um exemplo. Isso aqui que você está vendo é um exemplo de como juntar tudo da forma certa. E foi por isso que eu resolvi gravar essa aula para você, e foi por isso que eu resolvi disponibilizar essa planilha para você. Você também encontra na descrição do vídeo um local para conseguir baixar essa planilha e ter ela, para você conseguir bisbilhotar e entender tudo sobre ela. Só para você entender, se eu clicar nessa setinha que está aqui do lado do X e apertar mostrar guias e comandos, eu consigo voltar para o formato original do Excel. E aqui dentro de Exibir, eu consigo colocar, por exemplo, a barra de fórmulas e consigo colocar os títulos, para ficar mais caracterizado como Excel. E aí eu consigo ver de onde ele está puxando as informações. O que eu estou fazendo agora é uma engenharia reversa. Eu estou voltando atrás do que eu fiz inicialmente, para te mostrar essa planilha, só para você entender como você pode futucar nela. Agora aqui embaixo, se eu clicar exatamente onde está o mouse aqui e puxar para a direita, eu consigo ver que eu tenho para cá outras abas, que são as abas que eu uso como base para construir a guia, a aba dashboard. Então eu tenho uma aba para clientes, eu tenho uma aba para devoluções, eu tenho uma aba para vendas e tenho uma aba auxiliar. E é nessa aba auxiliar onde eu fiz as fórmulas, as fórmulas que são necessárias para eu conseguir construir tudo o que está aqui. Então se a gente entrar na aba auxiliar, a gente vai ver que eu uso a fórmula soma C, a gente vai ver que além da soma C eu também uso a soma 6, está vendo? Além da soma 6 tem a fórmula conte C, além da conte C tem a fórmula conte 6, e aí assim vai. Por que eu estou mostrando isso tudo para você? Para você entender que com essas fórmulas que a gente ensina em outras aulas, você consegue chegar nesse resultado. Fórmula máximo, fórmula soma C de novo, fórmula maior. Então isso tudo, todas essas fórmulas que são utilizadas aqui nessa planilha, eu também vou colocar na descrição do vídeo para você fazer o download e conseguir aproveitar. Então é isso, eu espero de verdade que você tenha conseguido entender qual foi a ideia, a minha ideia quando eu resolvi fazer essa aulinha aqui para você. E qual foi a ideia? Te dar um exemplo, te dar uma ideia e te mostrar várias ferramentas e fórmulas do Excel aplicadas em um único lugar, que é aqui, isso que você está vendo. E baixa todos os arquivos que estão disponíveis aqui na descrição do vídeo e comenta para mim se você quer mais aulas, se você deseja receber mais aulas com ideias, com coisas que você pode fazer no Excel para impressionar. Coloque aqui nos comentários se você quer ou não quer mais ideias. Então é isso, espero o seu comentário, deixa também o seu like nesse vídeo, super importante. Eu te vejo no próximo vídeo e lembra de pegar todas as aulas que eu deixei aqui embaixo, porque assistindo todas essas aulas que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ter uma base muito boa para conseguir construir exatamente isso que você está vendo aqui do meu lado. E com isso, conseguir impressionar na sua empresa, na empresa onde você já trabalha ou na empresa onde você vai começar a trabalhar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.